Quem olha a Melissa hoje cheia de vida, não imagina o que ela teve que passar para chegar até aqui. Ela é uma transexual. Melissa conta que desde pequena sentia que era uma menina presa num corpo masculino. Sem a aceitação da família, ela iniciou de uma maneira clandestina a terapia de hormônios para ficar parecida com uma mulher. Hoje o sentimento é de realização e de vitória. A cada barreira, a cada dificuldade que eu enfrentei e consegui transpassar, eu me sinto uma vitoriosa. Agora pessoas como a Melissa podem ser atendidas por uma equipe multidisciplinar e fazer o processo chamado de hormonização de maneira segura e orientada. Foi inaugurado em Brasília o primeiro ambulatório trans do país. A Melissa se emocionou quando soube da notícia e disse que essa ação vai mudar a vida de muitas pessoas. Durante todo esse período de tempo, houve apenas a hormonização clandestina. Agora não, agora você pode passar por essa transição de gênero com acompanhamento específico. São cinco ambulatórios com atendimento nas áreas de psicologia, psiquiatria, assistência social e endocrinologia. O espaço conta com sete profissionais de saúde entre médicos, técnicos e enfermeiros e tem a capacidade para atender até 500 pessoas por mês. Entre 2015 e 2016, foi registrado um aumento de 32% nos atendimentos ambulatoriais para esses pacientes, passando de 3.388 em 2015 para 4.467 em 2016. O número de cirurgias de mudança de sexo do masculino para o feminino cresceu 48% e foi de 23% em 2015 para 34% em 2016. A terapia hormonal no processo transexualizador também subiu de 52% para 149% procedimentos, um aumento de 187%. Esse ambulatório trans inaugurado em Brasília se alia às políticas de equidade e integralidade no atendimento ao cidadão. Nós temos, pelas queterias de redes humanos, a nossa ministra Luiz Linda trabalha muito nessa questão de nós oferecermos atendimento amplo a todas as minorias. E é mais uma oportunidade que se tem de avançar nessa direção, evidentemente dentro da lógica de que é preciso estruturar o sistema para todos. Obrigado. Obrigado.